Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Nosso vídeo de curiosidades hoje será sobre eles, os ferrets, popularmente conhecido como furões. São mamíferos domesticados em vários países. São animais curiosos e cheios de energia. No Brasil, todo furão domesticado é um pet importado, pois para serem vendidos aqui no Brasil, precisam vir de um criador americano. Mas antes de continuarmos com o nosso vídeo, ajudem o nosso canal. Deixe seu like ou então inscreva-se, apresentando e dando boas-vindas a Alê, nossa ajudante dos vídeos de curiosidade. Podemos começar, Alê? Ok, vamos então para a primeira curiosidade. Não são roedores. Ao contrário do que vocês possam pensar, eles pertencem à família dos mutilídeos, mamíferos de alimentação carnívora. Concorda comigo, Alê? Ela começou bem, concordando. Vamos então para a segunda curiosidade. O alto custo. Por se alimentarem de rações específicas e necessitarem de vacinas e cuidados veterinários, tenha certeza de ter condições para os gastos, antes de adquirir um ferrets. Para nada, nada faltar a ele. Correto, ferrets? Ah, ele gostou disso, hein? Vamos então para a terceira curiosidade. A interação. Eles precisam de bastante, bastante interação. Pelo menos uma hora por dia é extremamente importante retirá-lo da gaiola. E gente, interagir com carinhos e brincadeiras. Caso contrário, ele poderá ficar triste e pouco, pouco sociável. Sempre que retirá-lo da gaiola, é importante uma supervisão, pois ele pode acabar em lugares perigosos. É um animal muito curioso. É um animal muito curioso. Retirou da gaiola? Fique atento para que ele não se machuque. Sim, Alê? Atento. Vamos então para a quarta curiosidade. Higiene. Como qualquer animal, ele pode ficar fedidinho. E para evitar esse mau cheiro, tenha sempre o local que ele fica limpo e higienizado. Os banhos podem ser uma vez por mês, para não afetar a camada de pele protetora que o Ferox possui. Eles costumam lavar muito o seu focinho e orelhas. E adoram brincar na água. Eles se divertem muito. Então, higiene é fundamental para uma vida saudável para os furões. A Alê hoje está uma graça, gente, concordando com tudo. Estou até estranhando. Vamos então para a quinta curiosidade. Carnívoros. Na natureza, esses pequenos animais, eles se alimentam de pequenos vertebrados e invertebrados. Além de ovos e frutos. Porém, quando são domesticados, eles devem ser alimentados com uma ração apropriada. Olha, eles são animais curiosos e cheios de energia. Além de serem exóticos. Como sempre digo, são apaixonantes. Opa, opa, opa. Atenção. A Alê já está avisando. Obrigada, Alê. Eu já ia esquecer. Não esqueçam. Por determinação do Ibama, eles devem ser castrados e microchipados. Além de você, ao adquirir, deve assinar um termo de responsabilidade. Muito obrigado, Alê, por essa lembrança. Pois é um fato muito importante. É um animal curioso. Cheio de energia. E que todos devemos ter responsabilidade com este animalzinho. Bem, gostaram do nosso vídeo de curiosidades? Então, ajude o nosso canal. Deixe seu like. Ou então, inscrevam-se. Não conhece o Instagram? Contando histórias com o Alê? Então, vai lá. Dá uma passadinha. Conheça nosso Instagram. Não viu nossos vídeos de história ainda? Então, participe do nosso canal. Contando histórias com a Alessandra. Um grande abraço a todos vocês. E continuem acompanhando o nosso canal. Até a próxima história. Tchau, tchau. Nossa, esse vídeo foi perfeito, Alê. Não teve nada. Nada de errado. E nada de... Confusões. Muito obrigado pela sua participação, viu? Você está de parabéns. Continue assim. E nada de errado.